Olá pessoal, em nosso episódio de hoje, a nossa convidada é a doutora Maria Magali Medeiros, médica endocrinologista do nosso hospital universitário. E o tema que a doutora Magali irá abordar neste episódio, gira em torno do Dia Mundial do Diabetes, que é celebrado no dia 14 de novembro. A doutora Maria Magali é médica graduada pela Universidade Federal de Alagoas e especialista em clínica médica, endocrinologia e metabologia pelo Hospital Heliópolis de São Paulo. Doutora Magali, que satisfação tê-la aqui conosco neste episódio do nosso talk web show. E muito obrigada por sua disponibilidade em contribuir com a temática tão importante, justamente trazendo para a discussão a campanha. Saiba seu risco, construa um futuro saudável. Tudo em torno do Diabetes. Boa tarde, Erika, boa tarde. É um prazer a gente estar aqui conversando, porque, na verdade, a melhor forma de tratar é prevenir. A prevenção, ela ajuda bastante. Quando a gente conhece os nossos riscos, a gente se previne e evolui de uma forma favorável, evitando muitas vezes a progressão das doenças crônicas. E o diabetes, ele nunca vem só. Ele geralmente vem associado com outras doenças que são também preveníveis através das mudanças de estilo de vida. Certo, doutora. Então, inicialmente, considerando que mundialmente o diabetes é reconhecido como um grave problema de saúde pública, o que a senhora pode nos informar acerca desta campanha? Então, todos os anos a Sociedade Brasileira de Diabetes, junto com entidades internacionais, ela escolhe um tema. E esse tema deste ano foi conhecer o risco para prevenir o futuro. Porque, exatamente, a gente tem ciência de quando o diabetes, ele está estabelecido, ele está diagnosticado. Ele é uma doença que precisa ser cuidada inicialmente na atenção básica e, posteriormente, na atenção secundária e terciária, assim como as suas complicações. Por isso, a necessidade de diagnosticar o mais precocemente possível e mostrar para a população quais são os fatores de risco que ele precisa cuidar. Dessa forma, se você tem um pai diabético, você já sabe que tem uma carga genética, então já precisaria ter o cuidado para evitar que essa doença seja estabelecida. Certo, perfeito, doutora. Então, como é que a gente poderia definir esta doença e, de modo complementar, qual seria a classificação para o diabetes? A gente coloca todo mundo num balaio de gato só, quando a gente fala de diabetes. Mas, na verdade, existe vários tipos de diabetes. O diabetes que, geralmente, a população conhece é o diabetes méritos do tipo 2, que tem a característica que acomete pessoas acima de 45 anos, está relacionado com mudança, com hábitos inadequados, com obesidade, com sedentarismo, que hoje é uma coisa bastante frequente. Mas, existe também o diabetes méritos do tipo 1, que esse é um diabetes onde, geralmente, acomete mais jovens, pessoas mais magras, e é um diabetes que vai haver uma destruição do pâncreas por anticorpos. E aí, nesse caso, não tem a ver com alimentação. É aquela pessoa que, de uma hora para outra, tem uma destruição do pâncreas e, consequentemente, vai precisar de insulina. Esse é o diabetes que a gente não trata com comprimidos, trata com insulina ou terapia. Eventualmente, o tipo 2 pode evoluir para necessidade de insulina. Mas, a gente sabe também que existe hiperglicemia ou outros diabetes. Por exemplo, alguém que fez uma cirurgia de pâncreas. Então, o pâncreas foi operado e essa pessoa evoluiu com diabetes. precisamos estar atentos aos diabetes relacionados com o uso de medicações. Por exemplo, o glicocorticoide, tão amado pelas pessoas que gostam de tomar por conta própria, para aliviar a dor. Então, essa pessoa termina começando a usar muito corticoide e pode evoluir também para diabetes. Os pacientes que são HIV positivo, o uso das medicações propicia também a evolução. Então, tem vários tipos. Só reforçando que o mais frequente é o diabetes tipo 2, que acomete mais de 80% dos casos de diabetes e o diabetes tipo 1, fora esses secundários. Certo. E, de forma mais resumida, como é que a senhora, quais seriam os principais fatores de risco para o desenvolvimento do diabetes? Para o diabetes tipo 2, o maior fator de risco, além do potencial genético, é o excesso de peso. Por excesso de peso, entende-se tanto o sobrepeso, que é aquela pessoa que tem o índice de massa corpórea entre 25 a 30, ou obesidade, quando você tem o índice de massa corpórea acima de 30. O sedentarismo é um fator de risco extremamente importante. O consumo de medicamentos, como a gente já falou. São pessoas que têm, por exemplo, crianças que nasceram muito pequenas para a idade gestacional, elas têm mais risco de desenvolver diabetes. As mulheres que têm diabetes na gestação também têm mais chance de evoluir para um diabetes do tipo 2. As mulheres que têm ovário pode cisco, também têm mais chance. Então, são todos esses fatores de risco que as pessoas precisam conhecer para se cuidar. Certo. E dada a tamanha complexidade, doutora Magali, quais seriam os principais cuidados a serem adotados pela população em geral em vista da prevenção desta doença? Diante desses fatores de risco que nós comentamos, se você se encaixa nesses fatores de risco, inclusive nós estamos disponibilizando no final dessa nossa conversa uma tabela onde você vai analisar todos os riscos e você vai ter uma nota. Se você tiver uma nota que indique que tem realmente um fator de risco, essa pessoa precisa fazer uma aferição da glicemia. Pode ser uma glicemia de jejum. Se tiver histórico familiar também precisa ter esse cuidado. Fazer toda essa análise dos riscos, procurar um profissional, de preferência na atenção primária, que irá fazer a solicitação desses exames da glicemia e eventualmente de um outro exame que a gente utiliza bastante, chamado hemoglobina glicolizada ou glicada, que ele avalia a média da glicose nos últimos 120 dias. Então ele é um exame também bastante detalhado. E em algumas situações a gente precisa fazer o teste de tolerância oral à glicose, ou teste da garapa, como chamam, que também define se esse paciente tem ou diabetes ou pré-diabetes. É uma situação que antecede o diabetes. Então uma pessoa que é pré-diabética é aquela que tem uma glicemia entre 101 e 125 de jejum e tem uma glicada abaixo de 6,5. O diabetes é aquela pessoa que tem uma glicemia de jejum acima de 126 ou uma glicada acima de 6,5. Dessa forma a gente caracteriza o paciente como diabético. Certo. E no caso, já tendo sido fechado, estabelecido o diagnóstico para essa doença, doutora, quais seriam as possibilidades de tratamento? Que aí vai ir de acordo com a classificação também. Isso. Então, primeiro passo, procurar um profissional da área de saúde, um médico, que vai fazer uma negociação com você. Quais são as suas metas? As metas não são iguais. Então, se eu tenho um paciente diabético tipo 2, idoso, que ele já teve um derrame, que ele já teve um AVC, a meta vai ser mais conservadora. Você vai tratar essa pessoa de forma que ela não tenha os sintomas. E acho que também é interessante até a gente falar um pouco dos sintomas. Então, o que a gente chama de 4Ps, que é poliúria, que é aquela pessoa que está urinando muito mais frequentemente, polifagia, que é quando você começa a comer mais e ao mesmo tempo emagrecer, polidipsia, que é quando você começa a tomar muita água, né? Então, poliúria, polidipsia, polifagia e noctúria, que é quando você começa a acordar três ou quatro vezes à noite, né? Para urinar. E o outro P que faltava era a perda de peso. Então, assim, quando uma pessoa está perdendo peso sem fazer dietas, ou seja, sem modificar hábito, é algo que precisa ser alertado. Diferentemente de que você está perdendo peso, porque você já resolveu emagrecer, porque precisa, porque é importante para a saúde. Então, essa pessoa, ela está perdendo peso de uma forma programada, é diferente. Então, as metas, elas precisam ser acertadas de acordo com o perfil. Então, você vai procurar um profissional da área de saúde, um médico, ele vai lhe fazer o diagnóstico e ele vai lhe propor um tratamento. Lembrando que doença crônica não é o médico que determina só o tratamento. O paciente precisa fazer parte. Então, né? É essa a grande diferença. É uma negociação. Então, você vai negociar, olha, você vai perder, se você tem 100 quilos, você vai perder 10%, que significa 10 quilos em seis meses. Não é da noite para o dia. Está sedentário, começa a fazer uma atividade física, não vai correr uma maratona, mas se movimentar mais. Então, essa proposta de tratamento vai utilizar uma equipe multidisciplinar, nutricionista, o educador físico, o psicólogo, porque muitas vezes o diagnóstico de uma doença crônica deixa, às vezes, a pessoa mais ansiosa, preocupada, e o profissional vai ajudar a enfermagem. Se o paciente precisar usar a insulina, também participa do processo de educação, de como aplicar a insulina, de como fazer uso do aparelho de glicemia capilar. Ou seja, é muita gente envolvida no tratamento. E, especialmente, o próprio usuário, o próprio indivíduo acometido por essa doença. Sem dúvida. Certo, doutora Magalim. Para finalizarmos, eu gostaria que fosse compartilhado conosco como o nosso hospital universitário auxilia no segmento desses casos confirmados de diabetes no nosso estado de Alagoas. Então, nós somos um hospital terciário, que significa que nós vamos atender as doenças mais complexas. Então, inicialmente, o paciente que é diabético, ele é atendido, como nós comentamos, na atenção primária, no posto de saúde. Ele já começou a usar o tratamento recomendado, que será medicação ou será, eventualmente, insulina. Está fazendo a dieta, está fazendo tudo certinho, mas ele não está conseguindo atingir as metas. Então, o HU vai ser o hospital para o qual ele será referenciado. Ou, então, ele é um diabético que já tem alguma complicação, que são os órgãos que são acometidos. Então, ele tem uma alteração no olho, uma retinopatia. Quando ele já tem uma doença cardíaca estabelecida, ou seja, ele já infartou, ele teve um AVC, ou pode acometer um membro, pode ter uma amputação. Então, esse paciente, ele vai ser encaminhado aqui para o HU. Então, uma neuropatia também, que é quando o pé fica dormente, queimando, ou quando ele tem uma doença renal crônica, ou quando, muitas vezes, ele não consegue tratar com o médico que está o acompanhando em relação à insulinoterapia. Essas são as indicações. Mas, além de tudo, o HU tem algo, além de cuidar, que é formar os nossos profissionais. Então, quando a gente tem o aluno participando das nossas práticas assistenciais, onde ele aprende a lidar com diabetes, e ele vai sair daqui sabendo cuidar dessa população, o HU está fazendo um grande trabalho. Um dos mais importantes, que é o compartilhamento do conhecimento para que esses profissionais tenham autonomia de onde estiverem conseguir fazer o cuidado da doença crônica. Perfeito, doutora Magali. Doutora Magali, muito obrigada por sua brilhante participação dentro do nosso projeto. E, neste momento, eu deixo a senhora bem à vontade para fazer quaisquer considerações adicionais que julguem oportunas. Nesse momento, fique à vontade. Então, nesse momento, eu convido a vocês que estejam nos vendo a participar da avaliação do seu risco. Estamos deixando um QR Code, onde vocês podem fazer a avaliação do seu risco, fazer isso com seus familiares, com seus amigos, porque sempre um incentiva o outro. E aí, só relembrando algo que eu terminei não falando, que é sobre a questão do exercício. Mesmo que você não seja hoje capaz de fazer uma grande atividade física, a cada uma hora, levante-se de onde você estiver sentado, faça uma caminhada durante dez minutos, se movimente, dance, balance, levante o corpo. Isso ajuda muito a diminuir o risco de diabetes e de doença crônica. Não fume, faça atividade física, coma alimentos saudáveis, alimentos que vinham da terra, como a gente brinca. Tire menos do pacote, abra menos pacote e abra mais coisas que vinham da terra. Corte mais as frutas, coma mais coisas saudáveis. Brinque, seja feliz e diminua o seu risco de ter uma doença que pode ser evitada. Muito obrigada pelo convite de estar aqui. Nós que agradecemos, Jutura, agradecemos também a vocês, telespectadores, e até a próxima edição do nosso Talk e o Show. e até a próxima edição do nosso Talk e o Show.